Oi gente, eu sou a Joy aqui do canal No Fundo do Armário. Eu queria só lembrar pra vocês que a gente vai ter vídeo de costura todos os dias nesse mês de junho e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta capa de almofada super fofa e é uma capa de almofada com zíper. Eu fiz aqui um zíperzinho e eu embuti ele, escondi ele com essa abinha aqui pra não machucar, né, quando a gente estiver deitada na almofada. Se você quiser deitar usando a parte de trás, você pode deitar tranquilamente que não vai machucar o seu rosto porque ele está aqui com o tecido tampando zíper. E esse daqui é um projeto muito fácil de fazer. Eu recomendo que você, se você é iniciante na costura, você faça um projetinho desse e fica super fofo, né? O tecido que eu usei, esse daqui, ele é um jacar. Ele é um tecido um pouco mais grosso, ele é mais de tapeçaria, né? Então ele é usado mesmo pra fazer mais utensílios, tipo fazer capa de almofada, fazer necessaire porque com roupa ele vai ficar bem grossinho. Se bem que eu super faria uma saia também ou um casaco com esse tecido. Mas como eu não tinha tanto tecido assim, eu resolvi fazer essa capa de almofada. Então vamos lá aprender a fazer essa capa de almofada. Eu comecei medindo o enchimento que eu já tinha aqui em casa e eu vou usar esse enchimento pra capa de almofada que eu vou fazer. Quero explicar pra vocês qual que vai ser as medidas que eu vou cortar na minha capa de almofada. O meu enchimento, então, ele tem 45 por 45. Então eu deixei 2 centímetros de folga, sendo 1 centímetro de costura e o outro de folga pra gente cortar na capa da almofada. Então a capa seria 47 centímetros por 47 centímetros. Esse vai ser o quadrado da frente. E nas costas eu dividi em duas partes porque eu vou colocar um zíper aqui no meio. Então eu desci 20 centímetros e essa é a medida daqui. Eu desci 20 centímetros desses 47 aqui da altura. Desci 20 e adicionei 4 centímetros do zíper. Esses 4 centímetros aqui, ó, é isso que eu marquei aqui. Então é como se eu tivesse dividido essa capa aqui no meio pra 20 centímetros. E adicionei o valor do zíper. E aí na parte de baixo é o resto desses 47. Então 47 menos os 20 centímetros daqui, sobrou 27 centímetros. E eu adicionei 1 centímetro a mais só aqui, ó, na altura, porque vai ser 1 centímetro que a gente vai usar de costura pro zíper. A diferença desses 4 centímetros pra esse 1 é porque aqui a gente vai usar 3 centímetros pra fazer a aba do zíper. Então, ó, eu acabei tendo nas costas duas partes de tecido. Uma delas é 47 por 24 e na parte de baixo é 47 da largura por 28 de altura. Espero que vocês tenham entendido, tá? Então, ó, desci os 20 centímetros, é como se eu tivesse vindo aqui. Em vez de fazer exatamente no meio da almofada, eu decidi deixar um pouquinho mais pra cima. Então, eu desci esses 20 centímetros, é como se a capa da almofada, né? Se essa fosse as costas. O zíper vai tá mais ou menos aqui. Foi esses 20 centímetros que eu desci, é disso. E aí, o resto dessas medidas aqui é a mais pra gente poder costurar e fazer o acabamento do zíper. Depois de ver todas as medidas na modelagem, eu já cortei as três partes no tecido. Eu risquei direto no tecido e cortei. E aí, tem a parte da frente e as duas partes que vão ser as partes de trás. Eu vou usar também um zíper que é um zíper desse por metro. Precisa ser um zíper que seja maior do que o tamanho da capa da sua almofada, porque a gente vai prender ele de uma forma que eu vou mostrar depois pra vocês. Então, eu peguei esses zíper grandes e eu vou cortar depois só no tamanho que eu vou usar aqui na almofada. Como esse meu tecido desfia muito, eu já vou ali na minha máquina, vou escolher um ponto de zigue-zague e vou passar no tecido todo pra o tecido não ficar desfiando. Se você tiver overlock, você pode passar overlock. Eu vou começar a colocar o zíper na parte de cima das costas da almofada, que vai ser aquela parte menor que a gente cortou. O meu tecido tá no lado direito e aí eu virei o zíper em cima, como vocês viram aí no vídeo, e eu vou alfinetar e passar uma costura nessa parte do zíper pra poder prender ele. Lembra de deixar o cursor bem no meio ali, tá? Não deixa ele nas pontas, já pode deixar aí no meio. Pra costurar o zíper, eu vou mudar o pé da máquina pra um pé de zíper, porque isso vai facilitar muito na hora de fazer essa costura. Então, depois de mudar o pé ali, é só eu passar uma costura reta prendendo o zíper no tecido. Quando chega ali no cursor do zíper, o que eu gosto de fazer é parar de costurar. Eu levanto a agulha, levanto o pé da máquina, passo o cursor pro outro lado e depois continuo a costurar normalmente. Depois de costurar a parte de cima, eu vou já desvirar ali o tecido e vou colocar alguns alfinetes só pra o zíper poder ficar do lado certo. Então, lembrando que o tecido tá do lado direito, então o de cima, tanto o de cima quanto o de baixo, tá com o lado direito pra cima. Eu só tô prendendo ali pra poder ficar mais fácil de colocar a parte de baixo. Eu tô virando o tecido, então o direito do tecido vai tá do lado direito do zíper. E ali eu só tô alinhando os tecidos pra eles ficarem na mesma direção, mas eu vou prender ele direitinho ali na pontinha do zíper, igual a gente fez do outro lado. Fica mais fácil alfinetar e costurar do lado do zíper, então por isso que eu revirei ele de novo. Mas a gente vai prender ali a pontinha do zíper com o tecido que seria a parte de baixo da capa da almofada. Agora eu vou costurar esse outro lado do zíper, da mesma forma que eu costurei o primeiro. E ali quando chega, então no cursor também, eu vou abrir esse cursor pra tirar ele do caminho, costuro e depois eu paro também e volto ele pro lugar pra poder continuar a costura. Zíper já tá costurado. O que eu vou fazer agora é eu vou rebater a costura ali do zíper na parte de baixo, então ali eu já tô alfinetando e vou passar uma costura reta pra prender. E depois de passar essa costura, eu vou começar a dobrar a parte de cima pra gente poder fazer essa aba que vai esconder o zíper. Eu dobro ali pra ver aonde que vai cobrir o zíper todo e eu vou usar essa medida em tudo. E como esse tecido tem essa padronagem, eu tô mais ou menos me medindo através dela pra poder ir alfinetando na parte de cima ali, porque a gente vai deixar essa aba soltinha e vai passar a costura ali em cima onde tem a parte do zíper. É bem importante na hora que for costurar, pegar a parte de baixo do zíper pra poder ficar tudo preso certinho. E eu tô marcando ali com a régua e com o giz de tecido, só uma linha pra eu poder me guiar na hora de costurar. Pra fazer essa costura reta, eu já voltei o meu pé de máquina pra o pé normal que eu uso pras costuras retas. Zíper costurado e escondidinho, agora eu vou cortar o excesso desse zíper. E eu aconselho vocês a usar uma tesoura que já esteja mais ruinzinha, porque se você usar sua tesoura de tecido, ela vai ficar cega. Tem que ser uma tesoura só pra poder cortar esse zíper. Agora eu peguei a parte da frente da almofada e eu vou colocar o direito do tecido com o direito do tecido. Não esquece de abrir um pouco esse zíper, porque a gente vai virar a almofada depois dessa, através dessa abertura. Então eu tô ali só alinhando tudo pra poder ficar tudo no lugar e vou alfinetar a volta inteira e passar uma costura reta prendendo tudo. Agora então eu vou passar a costura reta, deixando 1cm de margem de costura. E cuidado na hora que você estiver costurando em cima da parte que tiver o zíper, porque essa parte vai ser um pouco mais grossa. Então vai devagarzinho pra não quebrar a sua agulha. E sempre que eu chego na pontinha, eu desço a agulha, subo o pé, viro o tecido, abaixo o pé e continuo costurando. Pra não precisar parar e voltar cada costura em cada uma das pontas. E já tá pronta a capa de almofada. A única coisa que a gente vai fazer agora é desvirar ali nessa abertura que a gente deixou no zíper. E aí eu pego uma tesoura fechada pra poder ajudar a abrir ali os cantinhos na hora de desvirar. E tá pronta a nossa almofada. Só colocar o enchimento aí dentro que a capa está prontíssima. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Eu ainda tô aqui com a minha almofada. Eu espero que vocês façam essa capa de almofada na casa de vocês. Esse vídeo foi uma sugestão de uma seguidora. Então se você tiver alguma outra sugestão de vídeo, me deixa aqui nos comentários. Lembrando que esse mês a gente vai ter vídeo todos os dias. Então você pode voltar aqui amanhã que vai ter mais vídeo de costura pra você dar uma olhada. Então é isso. Eu vejo vocês amanhã. Um beijo e tchau!